Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar um pouco com o Cucumber Hooks, que vai ser muito importante para tudo que a gente vai fazer mais para frente. Para quem está me acompanhando, nota que eu estou pincelando um pouco entre criar um teste e criar a estrutura que vai permitir que a gente seja mais produtivo, produtivo e que a gente reuse mais código e que a gente também consiga já ter uma estrutura que vai conseguir deletar coisas que a gente criou e etc. Então isso é bem importante porque senão eu teria que fazer uma refatoração muito grande e eu prefiro já mostrar usando da forma que vai facilitar mais nossa vida. Então se você não se inscrever, se inscreve, marca o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, eu também vou postar os links para os vídeos anteriores para que você possa acompanhar e vamos começar, tá bom? Então o que a gente vai ver hoje é Cucumber Hooks, que são gatilhos do Cucumber, né? E aí o que a gente vai fazer é justamente olhar como é que a gente pode construir os hooks que a gente quer, né? E para que eles servem, tá? Eu saí do modo de apresentação, deixa eu voltar aqui para o modo de apresentação. E aí beleza, eu tenho aqui nosso teste, eu tenho todos os testes que estão funcionando, né? Se eu rodo aqui, estão tudo funcionando. E aí o que é que eu quero? Eu vou mostrar como é que a gente pode usar o Hooks. O Hooks são coisas que eu posso fazer, funcionalidades extras que eu consigo fazer em meu cenário, tá? Então a gente já viu como é que usa tags e aí eu vou postar como é que você pode configurar o vídeo que mostra como é que você pode configurar tags e rodar testes específicos para tags. Mas o Hooks funciona em cima de uma tag específica que eu vou colocar aqui de tag primeira, tá? Primeira tag. Eu posso ter vários tags, beleza? E aí agora o que é que eu vou fazer? Meu Qcumber Runner não só está ignorando esses aqui, então ele vai rodar com tudo. E aqui no meu Step Config, que é onde está minhas configurações do Qcumber, eu vou colocar algumas coisas aqui, que é o seguinte. É como eu interajo com aquela tag. Então a primeira coisa que eu consigo fazer para interagir com a tag é vir aqui e fazer um before. Before do Qcumber e aí eu faço aqui void do something. Faça algo. Beleza? Esse before aqui é um Hooks sem nada específico da tag. Tá? Então eu vou fazer um System Out para o IntelliN. Se você está usando o Eclipse, é SysOut. E se você está usando o IntelliJ, ele é Sout. Enter, ele já preenche para você. E eu vou dizer aqui, Hook before. Certo? Eu vou rerodar meu teste. E você vai ver que meu teste rodou aqui e ele fez um Hook before. Beleza? Ele reexecutou meu teste. Ele executou dois before, que é esse e esse. E ele fez um Hook before. Beleza? Se eu reexecutar tudo que está aqui no meu Qcumber Runner, ele só vai executar, que é o teste em inglês e o teste em português. Ele só vai executar... Ele executou um teste Hook before e na primeira um teste Hook before. Então ele executou para todos os meus testes, porque esse aqui é um before genérico. Então eu vou chamar aqui de Hook before. Agora, eu vou criar um outro Hook, um outro before, e eu vou chamar de before, a mesma coisa. E eu vou chamar de public void do first. Sout. E eu vou chamar aqui de before primeiro. E aqui, agora, se eu executar isso aqui, ele vai rodar na ordem que teria que ser executado. Na ordem que está aqui o código. Então, se eu vir aqui, ele executou o Hook before e depois o before primeiro. O Hook before e depois ele vai executar na ordem. Agora eu vou dizer aqui que eu quero uma ordem específica. Deixa eu criar um outro. Eu vou chamar aqui de... Na verdade, não é nem o outro. É a tag. Aqui é o tag primeiro. E aqui eu criei, botei a tag primeiro. Eu vou reexecutar. É a mesma tag do teste. E você vai ver que esse vai executar para os dois e esse não. Esse Hook before. Esse Hook before. E aqui eu coloquei o nome primeiro, mas é primeira. A gente chamou de tag primeira. Então, eu vou olhar aqui. E agora ele usou Hook before. E agora Hook before e before primeiro. Então, ele executou esse e depois esse aqui agora. Tá bom? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra. Uma outra eu vou chamar de... Segundo. Segunda. Certo? E aqui é a mesma coisa. Public void do second. E aqui eu vou só duplicar. E chamar de before segundo. E no meu teste, teste usuário, eu vou chamar aqui de segundo. Beleza? Eu vou só chamar esse teste agora, o usuário, para não poluir. Tá bom? Então, você vê que agora chamou vários before. E se a gente for olhar, ele fez... Eu chamei errado de novo, que é segunda. Então, reexecutar. Você vê agora que ele fez Hook before, before primeiro, before segunda. Ele está executando na ordem. E eu vou criar um terceiro aqui. Que é... Terceira. Before terceira. E aqui é terceira. Ah, faltou o quê? Ah, está no mesmo nome do third. Que é, faça, e terceiro. E agora, ó... Eu tive Hook before. Depois eu tive before primeiro, before segundo, before terceiro. Ele está executando na ordem que está. Porém, eu posso brincar com essa ordem. Eu posso alterar essa ordem. Certo? Então, essa ordem, eu posso chegar aqui e dizer, olha, eu quero que esse aqui, independente da ordem que está no arquivo, eu boto uma vírgula. Desculpa, eu boto uma vírgula. Aparece ordem. E agora, ó... Beleza. Então, agora eu tenho o valor da minha tag e a ordem dela. Eu vou te dizer que aqui a minha terceira é a primeira ordem. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ordem. Essa aqui é a minha segunda ordem. E essa aqui é a minha terceira ordem. O que é que ele tem que executar? Ele tem que executar primeiro esse que está em uma ordem. Primeira ordem 1. Primeira ordem 2. Primeira ordem... Depois a ordem 3. E, por último, esse aqui que não tem nenhuma ordem, tá? Porque agora que não tem nenhuma ordem, eu estou definindo a ordem. O que não tem nenhuma ordem, vira o último. Então, eu tenho aqui, ó... Before terceira, que é a ordem primeira. Depois before segundo. Depois before primeiro. E depois before... O rook before, que é esse. Eu posso chegar agora e dizer, olha, eu quero também que esse rook before seja o primeiro. O primeiro é executado, né? Então, eu posso dizer que aqui, direto, ele não tem uma tag, mas que a ordem dele é a primeira ordem. Então, agora que eu coloquei a ordem 1 e tem vários na ordem 1, ele vai executar na ordem que está no arquivo. Então, ó... Ele vai fazer rook before, aí depois before terceiro, before segundo, before primeiro. Tá bom? É... Ótimo. E agora a gente tem também os... Os afters, né? Agora eu posso fazer after. Eu tenho before e eu tenho after. Que é a mesma coisa, né? Então, eu venho aqui e eu faço public void after first. Eu vou duplicar aqui o código só para facilitar aqui nossa vida. Dupliquei tudo. E, ó... O que é before, eu vou fazer ctrl G e eu vou marcar os befores. Eu não quero marcar todos. Por isso que eu não faço um effector. Eu faço um after. Ele só mudou esse after e eu tenho que importar o after. Eu não lembro... Eu não vi que after eu importei. Eu tenho que importar o after do Cucumber, não do JUnit. Beleza? O after tem que ser na mesma tag. Tá bom? Porém, o after segue uma ordem diferente, né? O before segue a ordem incremental. 1, 2 e 3. De preferência. Enquanto que o after segue a ordem decremental. Ah, outra coisa que eu tenho que alterar aqui é esse do first. Então, isso aqui é do... Do last. Do last to. Sem criatividade nenhuma para isso. Do last 3. Tá? Então, o before é incremental. E o after é decremental. Então, ele vai priorizar a última ordem do que a primeira. Tá? Então, aqui eu também vou mudar aqui esse before para ser after. Beleza? Só que aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3, 3 e 2. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai executar... Eu vou usar 3, 1 e 2 aqui, tá? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai executar esse na mesma ordem. E depois ele vai executar... Deixa eu botar nessa ordem aqui. 1. Vou botar 3, 2 e 1. Que aí fica nessa mesma ordem aqui que tá. Que fica mais fácil. Ele vai executar esse primeiro, que é a ordem decremental. Depois esse, depois esse. Exato. Então, agora, ó... Ele executou a mesma coisa. Não mudou. E agora, ó... O after é primeiro. O after é segundo. E o after é terceiro. Aí, vê que interessante, né? Eu disse que o after é na ordem decremental. Então, se eu colocar tudo 3, ele vai colocar na ordem do arquivo. Mas na ordem decremental do arquivo. Ele vai começar primeiro com esse, depois esse, depois esse, né? Então, ó... Ele fez aqui igual. Depois, ó... Terceira, segunda e primeiro. Ambos estão na mesma ordem. E aí, agora, você... É... Ele vai primeiro esse, depois esse, depois esse. O que é um pouco... Só porque é after, ele tá... Ele inverte, sabe? É um pouco... Não intuitivo. Mas, enfim. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas agora, você consegue fazer... Usar alguma coisa antes de executar um cenário, tá? Isso vai ser importante pra gente limpar nosso cenário. Quando eu crio um usuário, Eu não posso reexecutar aquele teste de novo sem limpar. Porque, normalmente, em nenhum canto, você consegue criar um usuário que já existe. Ele vai dizer esse usuário já existe. E você só vai tentar criar de novo se você quiser testar se ele realmente tá bloqueando criar um segundo usuário igual. No nosso caso, na nossa Pet Store, ele permite porque, enfim... É uma Pet Store esculhambada, né? Então, tipo, ele... É de graça que eu tô usando, não tenho muito o que reclamar. Mas, um API deveria reclamar. Não deveria deixar você criar por cima. E essa deixa a gente criar por cima. Mas, não é porque que ela deixa que é o correto, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês a forma que vocês vão encontrar no mundo real. E vocês precisam limpar. Um teste deve ser responsável de limpar por sua sujeira. E não tem gente que faz o próximo teste e limpar a sujeira do teste depois. Eu acredito que o seu teste, né? E muita gente na indústria e muitos livros, que o seu teste tem que limpar a sujeira dele. E não outro teste limpar a sua sujeira, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até agora. Se você não se inscreveu, se inscreve. Se você gostou, dá o legal. E eu peço que dê um legal de verdade. Porque isso vai me ajudar a expandir o canal. E a usar o algoritmo do YouTube pra levar isso pra mais pessoas, tá bom? Muito obrigado. E eu vejo vocês no próximo vídeo.